Quem foi que disse que não era eu? Quem foi que disse que não era eu? E se enganou, era eu amor Era eu que te ligava no meio da madrugada E te chamava de amor Era anônimo Era anônimo Porque não tive coragem de te dizer a verdade Me perdoa amor Me perdoa amor Me perdoa amor Você veio de mão se me com carinho Conquistou meu coração Eu fiz já era tarde pra te dizer a verdade E te perdi então Quem foi que disse que não era eu? Quem foi que disse? Diga por favor Quem foi que disse que não era eu? E se enganou Era eu amor Quem foi que disse que não era eu? Quem foi que disse? Diga por favor Quem foi que disse que não era eu? E se enganou Era eu amor 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 Porque não tive coragem de te dizer a verdade Me perdoa amor Me perdoa amor Me perdoa amor Você veio de mão se me com carinho Conquistou meu coração Quando eu fiz já era tarde pra te dizer a verdade E te perdi então Quem foi que disse que não era eu? Quem foi que disse? Diga por favor Quem foi que disse que não era eu? Se enganou Era eu amor Quem foi que disse que não era eu? Quem foi que disse que não era eu? Se enganou Era eu amor Era eu amor Eu tô a piseira apaixonada o que tu quer Era eu amor 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 O que é isso?